A Renault conseguiu finalmente entrar na China. A construtora automóvel francesa teve a aprovação do governo de Pequim para uma parceria com a Dongfeng, segunda maior construtora do país. A Renault chega com atraso ao mercado chinês, onde a maior parte das outras marcas europeias está presente. A Dongfeng tem já parcerias com a Peugeot, maior rival da Renault em França, e também com a japonesa Nissan, detida em mais de dois quintos pela Renault. A nova joint venture, avaliada em quase mil milhões de euros, vai fabricar automóveis e motores, tanto com a marca Renault como com a marca Dongfeng.